A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Quando a canção se fez mais forte, mais sentida Quando a poesia fez furia em minha vida Você veio me contar essa paixão inesperada por outra pessoa Mas não tem revolta não Eu só quero que você se encontre com saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio, mas perdoça é um dom Que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tem desespero não Você me ensinou milhões de coisas, tenho sobre minhas mãos Amanhã será o outro dia, santamente eu vou ser mais feliz Quando o meu mundo era mais mundo que todo mundo admitia Uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria Quando a canção se fez mais forte, mais sentida Quando a poesia realmente fez furia em minha vida Você veio me contar essa paixão inesperada por outra pessoa Mas não tem revolta não Eu só quero que você se encontre com saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio, a esperança é um dom Que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tem desespero não Você me ensinou milhões de coisas, tenho um sonho em minhas mãos Amanhã será o outro dia, santamente eu vou ser mais feliz Mas não tem revolta não Eu só quero que você se encontre com saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio, a esperança é um dom Que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tem desespero não Você me ensinou milhões de coisas, tenho um sonho em minhas mãos Amanhã será o outro dia, certamente eu vou ser mais feliz Eu só quero que você tenhaaggio